Olá, inicia agora mais um programa Conexões da TV Campo. Sou o professor Luciano Schuch, do Departamento de Processamento de Energia Elétrica e conduzo as conversas sobre inovações e tecnologias. Hoje iremos receber a professora Leila Maria Araújo Santos, coordenadora do programa do mestrado Educação Profissional e Tecnológica, um programa conceito CAPES, 4 da CAPES, e para discutir um pouco tecnologias educacionais. Não podemos esquecer que em Santa Maria, hoje, a gente tem sete instituições de ensino superior com que congrega mais de 30 mil alunos, e as tecnologias educacionais é um grande facilitador que a gente tem para melhor formar os nossos alunos. Então, professora Leila, hoje, então, gostaria um pouco de conversar sobre as tecnologias educacionais, sobre esse grande universo que a gente vive, que é trabalhar com esse aluno que vem chegando agora, esse aluno nato digital que vem chegando, que ele já vem desde criança, trabalhando com o celular, com a internet, já conectado, e quando entra na universidade tem um choque de realidade, porque, às vezes, um pouco pelo conservadorismo dos nossos professores, da nossa própria metodologia de dar aula. Então, como a gente vai poder trabalhar com essas tecnologias, sendo um grande facilitador para o professor e para esse aluno. E, para começar, então, a nossa primeira pergunta, quem é a professora Leila? Qual é a trajetória da professora Leila que está aqui hoje com a gente? Olá, Luciano. Bom, a professora Leila, eu, a minha trajetória, eu sou bacharel em sistemas de informação, e, na informática, eu descobri as tecnologias, só que eu não me adaptei à área pura da tecnologia. Então, eu migrei toda a minha formação para a educação, o uso da tecnologia na educação. Então, eu fiz especialização, fiz mestrado em educação e fiz doutorado em informática e educação. Trabalhei em Santa Maria, numa universidade particular, por sete anos, onde a gente pôde implementar tudo isso. Então, desde a década de 90, eu pesquiso e atuo na área tanto de formação de professores para o uso da tecnologia, quanto o uso da tecnologia no ensino. E a gente vem notando, e agora eu estou aqui na universidade desde 2009, estou lotada no CETISME, e, no momento, eu coordeno o programa de pós-graduação do mestrado do CETISME e estamos encaminhando um doutorado. Mas essa questão que você levantou dos natodigitais que chegam na universidade é uma constante, é o nosso dia a dia. Esse paradoxo entre a formação dos nossos professores, as nossas metodologias, as nossas técnicas em sala de aula, e é essa geração que vem com outro processo cognitivo, com outros conhecimentos e que não caso. E aí, eles não se sentem acolhidos, muitos deles se desanimam ou, às vezes, tecnologicamente, o aluno sabe muito mais do que o professor. Eu me lembro que, quando eu comecei a estudar a tecnologia, na década de 90, ela era muito mais focada nos recursos. Então, eram vídeos, aulas, softwares, objetos de aprendizagem, computador. Então, era muito focado em recursos. E o professor, às vezes, também, só transferia a sua aula tradicional, incluía esses recursos. Perfeito. Eu me lembro também, no começo, a questão da tecnologia era muito a questão do ambiente virtual. Sim. Então, eu quero... O que é tecnologia educacional? Concentualiza para nós isso, para o nosso telespectador. O que é tecnologia educacional? Hoje, já existe um consenso entre os pesquisadores e está muito mais amplo. Tecnologias educacionais são recursos que servem digitais, tecnológicos ou não, que vêm para melhorar a qualidade do ensino, melhora a qualidade de interação do professor com o aluno. Então, hoje, se tem essa visão mais ampla. Então, pode ser um recurso, pode ser um recurso digital, mas pode ser um jogo de tabuleiro, por exemplo, que seja usado na sala de aula para desenvolver o raciocínio lógico do aluno. Pode ser um vídeo, mas pode ser um desenho animado também. Pode ser, e muito está se focando agora nas metodologias ativas, que é uma metodologia que, na verdade, ela já é conhecida há muito tempo, só que agora ela tem um caráter mais científico, que a educação, o aluno passa a ser muito mais participante da sala de aula. Então, assim, o uso de celular em sala de aula, o uso de software, o uso... Então, está mais amplo, não é só aquele. Um livro, né? Parece que a gente descarta. Um livro... É uma tecnologia educacional. É uma tecnologia educacional. Lápis de cor. Lápis de cor. Lápis de cor. É uma tecnologia educacional. Sucatas, coisa... É uma tecnologia. É o que dá todo... Hoje a gente acredita que a tecnologia educacional, ela tem que vir para fazer essa conexão com o dia a dia do aluno. Trazer, fazer essa contextualização. Porque fazer cálculo... Tu que é da área da engenharia, todo engenheiro precisa fazer cálculo. Mas a gente também precisa saber aonde que aquilo vai, né? Vislumbrar a aplicabilidade daquilo, né? Então, hoje, a tecnologia vem para isso. Tu aprende a fazer os cálculos e faz exercícios, só que daí, na internet, ou tem recursos hoje, que mostram em animação 3D, em simulações, como que aquilo acontece no real. Tornar a aula muito mais prazerosa para esse aluno. Muito mais prazerosa. E ele ter um significado daquilo que ele está aprendendo, né? Porque aprender só por aprender... Não tem sentido, né? Não tem sentido, né? Então, a tecnologia, ela vem para isso, para complementar o período que aquele professor está em sala de aula. Um grande desafio também do professor hoje, com essas novas metodologias, com esse novo aluno, que numa mesma sala de aula, com 30, 40 alunos, a gente tem 40 indivíduos diferentes. Uns com altas habilidades, com grandes talentos, e outros com grande dificuldade. E aí que eu enxergo que a tecnologia consegue, que a gente consiga trabalhar com esses diversos alunos de forma diferente. Então, qual é a tua opinião em relação às tecnologias? Para essa nossa sala de aula de hoje, com essa grande diversidade que a gente tem dos nossos alunos. E aí vem a diversidade, desde a idade, de gerações, que a gente tem alunos que estão entrando na Atos Digitais com 16, 17 anos na universidade. Tem pessoas que estão retornando aos estudos, depois já com a idade mais madura. A gente tem alunos de diversas partes do país, com etnias diferentes, com posições políticas diferentes. Então, como é que a tecnologia pode trabalhar para melhorar o aprendizado de uma turma tão heterogênea como essa? É, eu sempre comento com meus alunos, assim, que quando eu me formei em informática, todo mundo, era uma época que a informática não era tão amigável como agora. E aí as pessoas me dizem assim, mas informática é para maluco, tu é louca. Quando eu migrei para a área da educação, é que eu descobri que a educação é coisa para maluco, né? É muito mais desafiadora. Porque quando tu faz um software, né? Tu faz um programa que ele está bem feito, tu pode rodar, replicar ele em quantas máquinas, e ele vai rodar sempre igual. Agora, tu chega numa sala de aula, que tu tem 30 indivíduos ali, né? Que vêm com formação diferente, com habilidades diferentes. O professor, ele está trabalhando com 30 computadores diferentes, 30 universos ali na frente dele, né? E a tecnologia, ela vem para auxiliar esse professor, né? Para fazer a conexão com cada aluno, para fazer com que o aluno também agregue, que ele traga. Uma das coisas que eu procuro fazer com os meus alunos, e a gente tem um grupo de trabalho que a gente trabalha junto, e que eu vejo, que eu acho que é um caminho, é isso. É também delegar para o aluno, né? Que ele traga, que ele escolha seus recursos, o que é mais amigável, né? Não tratar mais. Hoje em dia, a gente não tem mais como tratar o aluno de maneira igual. É que nem a gente fazia há pouco tempo atrás, trabalhava com a média dos alunos, uma média passava normal, mas tinha uma grande parte que desmotivava, porque ele tinha habilidades maiores que daquela turma, e uma grande parte também perdia, se perdia aqueles alunos, porque ele não conseguia adaptar a metodologia do professor. Então, hoje, com as tecnologias, a gente consegue mais fácil. Consegue mais fácil. Mas não é, também assim, ó, não é a salvação da educação. Ela é um apoio, né? Demanda também, muito do professor ter uma visão mais flexível para usar ela. Hoje a gente tem uma briga muito grande com o celular em sala de aula. Os professores, a maioria dos professores não quer. Eu tive um, no mestrado, a gente recebeu umas professoras que vieram fazer como aluna especial, e aí ela contou que na escola dela, o único local, era uma escola do interior, que era o único local daquela região que tinha internet, e que os alunos, quando chegavam naquela escola, tinham que deixar numa caixa o seu celular. Imagina o castigo que é para um aluno, que tem acesso a celular e não vai poder usar. Tu vê, eu digo assim, ó, a riqueza era o momento de inserir aqueles alunos, ou de buscar coisas diferentes para ele, e era colocar de lado. Então, hoje, a grande briga dos professores é que os professores não sabem, né, como lidar com o celular em sala de aula. Então, a tecnologia pode auxiliar? Pode. Mas o professor precisa se preparar, o professor precisa de tempo, que é cada vez menor, eu acho, na nossa vida acadêmica, porque a gente se envolve com outras demandas, né, e ele tem que ter um olhar mais flexível, ele tem que enxergar cada aluno com suas habilidades. Tu faz uma prova igual para todo aluno, mas e aquele aluno que gosta de desenhar, ou aquele aluno que gosta de escrever, ou que tem mais facilidade, né, fazer um... Tu falou dos ambientes virtuais, né, a nossa IAD, no Brasil inteiro, ela usa ambientes virtuais. Mas quantos estão preparados para usar esse ambiente virtual? Não são repositórios de conteúdo, né? Sim, sabe? O professor usar adequadamente, e mesmo o aluno usar também. Porque, de repente, assim, ó, uma pessoa que não é nativo digital, que quer fazer um curso da professora, se ele começa a ter problemas com a tecnologia, ele vai desistir. Então, a tecnologia também tem que ser amigável, a gente ainda tem um gargalo muito grande em termos de formação de professores, da própria disponibilidade de tecnologia, né, o país desse tamanho, né, hoje não se admite mais que a gente não tenha cursos, e as universidades estão se dando conta, né, nós temos os MOOCs aí, que toda a grande universidade tem cursos gratuitos digitais. Agora, também a gente tem o gargalo, agora a Porto Alegre, a semana passada, tinha uma escola que fazia quatro meses que estava sem luz, em Porto Alegre, né? Não é admissível a gente pensar... Não é admissível. Hoje, falando de tecnologia para a educação, nós não temos internet, não temos luz, não temos condições mínimas para o professor atuado. Sem luz, né, que é o básico, né, foi resolvido agora, aqui em Porto Alegre. O que que tu deixa por esse interiorzão aí, esse vasto interiorzão? Então, a gente ainda tem, a gente muito se cresceu, né, no uso da tecnologia, hoje os professores não veem mais como uma ameaça, né, porque quando eu comecei, nossa, era uma ameaça. Ah, porque vai tirar meu lugar, ou vai, o que que eu vou fazer? Não, o professor tem que se reciclar, ele vai mudar de papel, ele vai ser um mediador, ele vai ser... E isso também, eu noto assim, que isso é enriquecedor. Quando tu delega para o teu aluno e ele traz coisas novas, tu também aprende com ele, né, tu se recicla, né, então, a tecnologia, ela é um suporte muito bom para quem quer, né, quem quer usar. Nem todos querem. Tá certo. Estamos aqui com a professora Leila, Leila, para discutir um pouco de tecnologias educacionais, vamos para um rápido intervalo e retornando com o programa Conexões. Retornamos com a professora Leila. Professora Leila, um estudo que eu estava vendo há pouco tempo, e também a gente vê muito pela própria internet, que hoje o Google, ele tem um traço de todo o nosso perfil de consumo que a gente faz, ele consegue prever até a cor do tênis que eu quero comprar, daqui 3, 4 meses ele já consegue prever. Então, por que não usar essa mesma tecnologia para acompanhar o aluno durante toda essa trajetória e identificar qual é o perfil desse aluno, como ele aprende mais, o que ele gosta mais para usar a metodologia mais correta? O que eu vou ter em relação a isso? e falar um pouco sobre as novas tecnologias, o que tem tecnologia internacional hoje de novo para a gente ser usado hoje? Olha, eu acho que se a gente pensar que nós mesmos, estudar aquilo que nos é peculiar, o que nos agrada, é muito mais fácil do que estudar alguma coisa que seja imposta. O aluno vem com esse mesmo. E a gente tem hoje uma concorrência muito desonesta, muito desleal com o externo. Nós continuamos ensinando os nossos alunos, independente deles serem alunos maduros ou natos digitais, da mesma forma que nós fomos formados. Não mudou muito, a sala de aula não mudou muito. Então, saber o que o aluno gosta, saber o que atrai o aluno, pode fazer também que esse aluno desenvolva habilidades e que vá buscar e que desenvolva profissionalmente de uma maneira muito mais prazerosa. A gente tem vários aplicativos, várias plataformas que podem auxiliar o professor, mas é aquilo que a gente estava falando no bloco anterior. Tem que querer. Não adianta. E também, o professor tem que se apropriar da tecnologia sem medo, não por modismo. porque quantas vezes a gente vê que a tecnologia da vez é essa e aí o professor passa a usar aquilo porque ele quer ser atual, só que ele não domina. E às vezes, uma tecnologia mal usada é muito pior do que uma aula sem tecnologia. Nós temos exemplos de professores que não usam tecnologia nenhuma e são ótimos professores. Tem alguns palestrantes, alguns que a gente conhece no país que eu achava que ele usava tecnologia e, na verdade, ele usava o quadro. Um dos professores que fez o emocionável como ele ensinava cálculo usando o quadro e giz, usando metodologia, metodologia, trabalhando com o aluno, com a formação de uma pessoa, de um cidadão que está lá que tem toda uma bagagem. Porque eu acho que se tu mostrar a importância para aquele aluno, eu acho que também uma coisa, Luciano, que nós estamos tendo muito cuidado no nosso programa de mestrado é de mostrar para o aluno uma formação a longo prazo para ele. Porque talvez o nosso aluno também entre e queira fazer uma formação, mas não dá tempo dele saber o que está acontecendo aí fora. A tecnologia pode também auxiliar o professor a direcionar esse aluno, dizer, olha, nesta área, lá em tal lugar está sendo isso, está sendo feito isso, trazer exemplos, trazer... Eu digo assim, claro que tem o negativo, antes a gente tinha que viajar para conhecer as coisas. Hoje, os museus estão todos digitalizados. Tu pode entrar no Museu do Vaticano para o curso de História, tu falar do que é, o curso de Artes, e tu mostrar... Imagina um curso de Medicina hoje sem tecnologia. Nossa! Então, se a gente fizer um paralelo entre o que é uma sala de cirurgia hoje e o que é uma sala de aula, a gente pode ver o quanto as outras áreas se apropriaram da tecnologia, de uma maneira muito mais rápida do que a educação. Essa questão é bem importante, esse paradigma. Por que as profissões se apropriaram das tecnologias, isso vale para a engenharia, para a medicina, hoje que alguém fazer uma consulta sem passar por hoje um equipamento que faz um scanner da pessoa toda, todo o funcionamento do organismo, usando base tecnológica. E por que na sala de aula, na educação, não se apropriou tanto dessa tecnologia? Olha... É o professor? Também. Também. Porque, assim, hoje não tem professor que não queira trabalhar com tecnologia. Eu conheço alguns, mas mesmo assim que eles não trabalham em sala de aula, eles precisam saber de tecnologia para trabalhar com os nossos sistemas. A gente tem o portal do professor que a gente precisa botar a nota. Hoje a gente trabalha muito mais por WhatsApp do que por e-mail. Então, de alguma maneira, esse professor está inserido. Eu acho que o problema que houve na educação foi muito esse medo de que a tecnologia superasse o professor. E as nossas escolas, as nossas licenciaturas, até hoje, não inserem a tecnologia na formação do professor de uma maneira ao longo do curso. Então, você está formando um professor, um pedagogo, que ele vai ter um ou dois semestres de tecnologia. O que você aprende em um ou dois semestres num laboratório? Tem que ser uma vida toda. Trinta aulas. Então, assim, os cursos também, esses professores que formam professores, a tecnologia devia ser diluída na formação desses professores. E isso em qualquer licenciatura. Eu dou aula também no PEG, o Programa Especial de Graduação. claro que já é para bachareis e coisas, mas tem uma cadeira de tecnologias, um semestre. Num semestre, a tecnologia vem de tu procurar, vem de tu praticar. Tu vai ter mais tranquilidade em usar quanto mais tu estuda, quanto mais tu pratica. ela, né? Pode ser também pela falta de investimento do próprio governo, nosso próprio investimento na área de educação, tecnologias, também pode ter uma relação, tu acha que tem uma política macro de governo também que influencia na formação desses professores? Olha, eu acho que no Brasil não existe uma política de educação, não existe um plano de governo educacional. Então, por aí já é falho o plano de formação de professores. Mas também os professores que têm interesse, eles não precisam mais se deslocar para estudar. Eles não precisam mais de investimento. Hoje, se tu quiser fazer um curso aberto, gratuito, em Harvard, tu pode fazer daqui, do teu gabinete. Então, assim, os objetos abertos de aprendizagem, os cursos, a URGS, todas as boas, a USP, a Unicamp, tem os MOOCs que são gratuitos, certificados em todas as áreas. Então, eu fico pensando assim, um professor de metodologia, acadêmica, metodologia científica, que ele vai ensinar todos os tipos de pesquisa, todas as coisas. Ele podia muito bem matricular seus alunos num curso desse, da Unicamp, da URGS, e só refinar o projeto daquele aluno, aprender aquele aluno, fazer uma coisa muito mais focada. Esse é o papel do novo professor, um professor que vai pegar o conhecimento disponível em toda a internet, em todo o mundo, vai trazer para a sala de aula e fazer essa mediação, essa articulação com as vivências de cada aluno. Esse é o papel do professor, mas para isso, a gente tem que ter um professor muito mais pronto, mais flexível, que enxergue que o lado, que a universidade é um lado, pode ser grande parceira, que o pesquisador lá da Índia pode estar ajudando a gente aqui, qualquer lugar do mundo pode estar colaborando. E uma coisa também que a gente tem que pensar é que hoje existem profissionais que fazem material didático de toda e qualquer área muito melhor que nós. Então, por que que eu vou levar um tempão fazendo um material para um aluno se eu posso usar, lógico, e dando crédito para o autor, para complementar a minha sala de aula, aprofundar o meu estudo e me completar, fazer um, pegar na internet. Porque tem coisas maravilhosas na internet, né? Eu não preciso inventar a roda para ser... Só tem que fazer ela girar mais rápido, né? Eu preciso girar mais rápido, né? Também delegar os alunos que procurem, que façam, que vêm. Então, assim, ó, é um universo e, é claro, demanda empenho, né? Do professor em ir buscar. Mas o que a gente tem que pensar também é que, assim, ó, eu estou com 53 anos, né? Eu me lembro do meu pai que, na minha infância, nós tínhamos três lugares para aprender, né? Era casa, escola e igreja, né? Eu me lembro do meu pai fazendo um exercício físico de ler jornal com a mão... Porque o jornal era enorme, né? De coisa. Então, os professores têm que se dar conta que hoje a concorrência do ensino é muito maior. Hoje eu aprendo em qualquer lugar, né? Hoje eu tenho cursos na internet, eu tenho cursos livres, o ano passado no Compartilhando Saberes veio o Alex Breda que tem um grupo de estudos e que estão em alta formação no Brasil, né? Fora da caixa, né? Que ele mostrou as formações. Então, hoje, a gente tem um leque de buscar conhecimento muito grande. O professor, ele tem que se... A aula dele tem que ser muito legal para concorrer com isso. Eu dou um exemplo do meu filho. Meu filho tem 5 anos, não é alfabetizado ainda, mas ele tem o primo dele de 7. E eles dois jogam o jogo, se eles trancam numa fase, o Otávio com 5 anos pede para o primo dele ir para um canal, ver como se passa na fase, o tutorial, eles olham junto e ele vai lá e consegue passar na fase. Então, essa questão da busca da informação e do aprendizado rápido, essas crianças estão nascendo assim já. Sim! E estão chegando pronto já sabendo buscar a informação e buscar a forma. Se o professor não conseguir enfrentar e mostrar como ele vai usar esse conteúdo e como ele vai usar esse conhecimento para a sua formação, a gente vai ter sempre um choque de realidade muito grande. Sempre um choque de realidade. As coisas estão muito mais visuais, né? Cognitivamente, já tem estudos que mostram que essa geração ela processa, ela recebe 80% mais informações do que nós, né? recebemos na mesma faixa etária e eles processam em torno de 6 vezes mais rápido. Então, tu imagina um professor lá dando a sua aulinha da maneira tradicional e o aluno muito mais à frente que ele, né? Por isso que as aulas se tornam desinteressantes. E não é uma questão, a gente estava falando de novos professores, né? Porque eu conheço professores recém-formados, né? Recém-formados que são extremamente reticentes e resistentes a uso da tecnologia e conheço professores que estão aí numa caminhada longa e que usam. Agora, em março, nós recebemos a professora Esther Grossi que veio fazer uma capacitação para os professores de cetismo. E foi muito interessante porque ela nos levou para uma área aberta, ela pediu para colocar em mesas, a gente trabalhou em equipe e aí no final ela perguntou se aqueles, né? Depois passamos uma tarde ali debatendo e ela perguntou se os professores tinham gostado daquele modelo de aula, né? Diferente, participativo. Todo mundo adorou. Daí ela achou assim, é, e por que que vocês continuam dando as aulas com o aluno um atrás do outro, vocês expondo as coisas? Por que que vocês continuam dando a aula chata? Que foi assim, ó, um silêncio. Mas é ótimo, é isso. É só um desconforto, a professora fica só um desconforto. E a Esther Grossi tem 85 anos, né? Ela saiu daqui às sete horas, às nove, ela estava dando uma palestra em Porto Alegre. Claro que não vamos esperar que todos sejam, né, todos os professores. Mas assim, ó, o que tu puder mudar, a tecnologia vai funcionar para todos os professores? Não. Mas aquilo que tu pode mudar, muda, tenta, faz um pouquinho, porque as pessoas parecem assim, às vezes eu converso e muitos locais que eu vou para trabalhar com formação de professores, parece que eles têm que jogar tudo fora o conhecimento deles, né? E começar tudo de novo. Não é assim, sabe? É uma coisinha, vai, vai ter, e a tentativa, e acerto e erro. Falar em conhecimento, falar nisso aqui, eu queria que tu falasse um pouco também do mestrado, de você, um pouco das pessoas sendo feitas, agora fala um pouco do próprio mestrado dentro do CETISME, fala um pouco em relação a isso para nós poder fechar a nossa conversa. Olha, o mestrado, nós temos uma equipe de professores muito bons, sabe? E a gente está tentando trazer, essa conversa que a gente está tendo aqui, a gente está tentando pôr em prática lá, né? Lógico que nem todos os professores aderem, mas o mestrado surgiu de uma necessidade também de uma escola técnica que tem, que forma para a educação profissional que é, tanto o CETISME quanto o Poli são referências, né? no ensino, tem cursos superiores, né? E a gente dá uma continuidade na formação desses nossos alunos. Então, nós, em 2015, foi aprovado o mestrado acadêmico em educação profissional, nós estamos na quarta seleção, nós fomos avaliados, agora reavaliados e recebemos a nota, estamos encaminhando o doutorado, né? E é isso que lá a gente procura fazer, tanto mostrar para os nossos professores o quanto eles têm que melhorar na sua prática, trazer a tecnologia, porque hoje o mundo do trabalho, ele é altamente tecnológico, né? Então, o que eu percebo é que muitos cursos de formação esquecem de olhar o extra-muro da universidade, né? e o CETISME, como a gente trabalha com um ensino muito específico, que é o TECNIC, que hoje é das partes mais informatizadas das empresas, a gente procura também fazer coisas lá que venham melhorar esse ensino. Tanto ensino, né? Metodologias diferenciadas, nós temos um grupo de metodologias ativas lá, que a gente procura fazer, dar uma mexida nas práticas dos professores, a gente desenvolve produtos, né? E faz pesquisas em cima de tecnologias que possam melhorar o ensino e a prática desse professor. Então, agora a gente está com alunos lá fazendo repositório de podcast que Santa Maria também já tem todos os gargalos numa cidade grande, né? Então, tu fazer microaulas ou podcast que o aluno num deslocamento ele possa ir para casa ouvindo ou quando ele está se deslocando, otimizar o tempo, né? A gente está com esse projeto, a gente está com microaulas para a formação dos trabalhadores da rede urbana, de transporte urbano, porque é um público que não tem tempo para se qualificar, então nós estamos desenvolvendo toda uma metodologia e um software que eles vão poder ter microaulas e vão poder se capacitar, né? Então, a gente tem muita coisa boa acontecendo, nós estamos mudando de prédio, estamos, né? Estamos crescendo. Eu sei que o assunto é apaixonante, a gente poderia ficar aqui conversando, provavelmente a gente pode fazer um outro programa só para discutir um pouco mais as pesquisas sendo feitas no mestrado, mas infelizmente o nosso tempo está acabando, estamos encerrando o programa Conexões. Muito obrigado por companhia e a todos os telespectadores estarem aqui com a gente hoje. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto